Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a adaptação da prescrição médica. Você sabia que você tem 3 meses de garantia para se adaptar com o seu grau? Funciona mais ou menos assim. Você vai, consulta o seu oftalmologista, saindo de lá você vem na auto de Curitiba, compra o seu grau. A partir da data da receita, você tem 90 dias para se adaptar com o grau. Vamos dar um exemplo, você tinha que usar mais 2, mas o seu grau ideal de repente era 2,25. Foi feito o grau com 2. Aí você viu que não está legal. Você volta no seu médico e ele prescreve uma nova receita, 2,25. O que você faz? Você traz a nova receita, a receita antiga, a gente faz um protocolo de preenchimento e garantia e essa lente é trocada para você sem custo nenhum para nós, para a ótica, para o consumidor e você, nosso cliente e para o médico. Ou seja, 3 meses de garantia e adaptação em cima da prescrição médica. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do TEC pela ótica Curitiba. Estamos dois endereços em Cascavel, na Rio Grande do Sul, esquina com Carlos Carvalho e no Calçadão da Brasil, ao lado da Riachuelo. Valeu, grande abraço!